Bom dia, bom dia pessoal, bom dia a vocês da zona leste, zona norte, zona sul, zona centro-sul. Bom dia a você que faça chuva ou faça sol, manda aquele beijo especial pelo nosso WhatsApp, faz aquele vídeo que muitas vezes é inesquecível. Então um ótimo beijo pra você, um grande dia pra você que tem do outro lado e principalmente tem que mandar os beijos dos aniversários, né? Eu quero mandar um beijo muito especial pra filha do seu Salomão, foi ontem o aniversário dela, não foi? Que tá fazendo aniversário, ouviram o corredor que tinha sido ontem, mas vamos dizer que é hoje. Tá fazendo 23 anos hoje e pro filhinho dela de 3 meses, o Rubens Alexandre. Cadê a foto dos dois? Poxa vida, não tem foto dos dois? Tem até o final do programa pra poder mandar essas fotos, hein? Um grande beijo! Né, Ricardinho? Não é? Um grande beijo pro seu Salomão, que é nosso colaborador aqui, tá com a gente aqui todos os dias. Um grande beijo também pra filha dele e pro Rubens Alexandre, que é o filhinho de 3 aninhos, de 3 meses. Que a Inglês tá me corrigindo aqui. Ou se teve confraternização, quem tava assistindo o Facebook aqui, viu que tava uma bagunça organizada, né? Pra não dizer que é bagunçado o negócio. E o Amaral Augusto... Amaral, sempre vou te amar, Amaral, sempre! O Amaral Augusto tava aqui no intervalo e você viu que eu tava falando sobre a confraternização dos cinegrafistas, né? O pessoal mandou foto, porque eles gostam de, olha, espizinha a gente. Pega meu pé aqui, pega aqui meu pé, pega o pé bom, porque esse pé aqui tá ruim. Olha aqui o que eles fazem com a gente, olha. Espizinha, ainda faz assim, olha. Que além de fazer confraternização, não chama ninguém, ainda manda foto pra poder espizinha a gente. Põe a foto aqui. Olha aí, olha, Nível Salgado, um grande beijo pra essa corredora. Marcelo, Mário Marcelo, nosso Pete. Olha ali, todo mundo ali, olha. O Gato Júnior, foi a compra. Olha, gente, ontem não teve plantão em nenhuma TV, minha gente. Ontem não teve plantão. Leão, olha o Leão. O Jairo, o Jairo tá ali também. Olha que show, gente, todo mundo. Quem mais, Marcela? Que a Marcela Rosa conhece todo mundo aqui. A Nível Salgado, que é a corredora. A Nível, Rodrigo tá ali, é a única mulher cinegrafista. Olha ali, ó, respeita, hein? Respeita, é bom e eu gosto. Todo mundo ali fazendo essa super confraternização. Franklin tá ali. Cidão, cadê o Cidney? Menino, eu nunca reconheci o Cid. Cidão, Cidão, Cidney Mendonça. Cidney Mendonça, que tá ali, ó, lá atrás, ó, né? De camisa preta. Agora focou um pouquinho essa foto aí, viu, gente? Um grande beijo pra todo mundo que fez a festa. Não vou nem dizer onde é que foi, viu? O que é que foi? Gente, diz que não teve plantão hoje, nenhuma TV ontem, né? Porque os cinegrafistas estavam todos nessa confraternização. Não teve furo, não teve nada. Hoje a gente só teve imagem de celular que os telespectadores mandaram pra gente. Porque tava todo mundo na cinegrafia ali, ó. Muito show, parabéns a todo mundo que fez aí, que faz as imagens. Você sabe que a gente às vezes leva o mérito, o pessoal repórter leva o mérito, né? O apresentador leva o mérito. Até o produtor leva o mérito. E o cinegrafista fica lá. Ninguém lembra do cinegrafista. Meu abraço a todos os repórteres cinematográficos que são essas pessoas maravilhosas que tem que ter um olho na lente pra poder pegar a imagem pro repórter fazer. Porque se não fosse a imagem, não tinha repórter televisivo. Né, não? Parabéns a todos os cinegrafistas. Um Feliz Natal pra todos vocês. Especial pros nossos que estão aqui. Nosso querido Carlinhos. Pega lá, Rui. Querido Carlinhos tá ali. Pequero, viu, Carlinhos? Carlinhos. Mami te ama, mami, também, tá? Agora pega o nosso Poca Fala. Volta pra cá e pega o nosso Poca Fala. Volta pra cá. Volta pra cá. Vou focar aqui na nossa câmera 3 pra pegar o Poca Fala. Vai lá, Poca Fala. Já tô aqui, não? Ai, é que eu tô aqui. Gisele tá perdido, né, Gisele? Tá aí o nosso Poca Fala. Ok, Poca Fala. Dá um oi de novo, Poca Fala. Nosso Negra Rui. Pronto, agora vamos voltar ao normal. Já, Gisele? Onze horas. Tudo bem aí? Tem alguém aí, Gisele? Tem. Tá aí, Gisele. Tudo bem, né? Vou voltar pra câmera 2, Gisele. Olha eu aqui. Pronto. Vamos lá, você que tá aí do outro lado. Pera aí, rapidinho. Deixa eu falar aqui da denúncia lá do São Raimundo. Pera lá. Olha só. Nosso querido, nossos amigos aqui que moram lá no São Raimundo. Não vou dizer o nome pra ele não ficar sempre perseguido. Alvitio. Alvitio. Olha, menina, os dois cachorrinhos. Meu Deus! Pra isso não tá gripada, né, Ingrid? Pra isso não tá gripada. Olha aí, o olho dela chega até baixo, porque ela tá super gripada. Pra isso ela não tá gripada. Olha o cachorrinho. Olha, Gui, me desculpa, mas o cachorrinho ficou melhor no Ricardinho. Olha a careca dele brilhando ali, ó. Olha isso, gente. Tudo a ver. Essa cadeirinha aqui tá de tepilato. Essa cadeirinha não tá com cara de cadeirinha, não. Agora aquele ali... Ah, cachorro! Tá bom já, já deu. Vídeo fã. Não manda um beijo pra gente. Né, Carlinhos? Não manda um beijo pra gente. Vamos lá, deixa eu fazer rapidinho aqui uma denúncia lá do São Raimundo. A gente sabe que época de festas de fim de ano, todo policiamento é redobrado e principalmente os órgãos de segurança avisam, né, aos moradores, moradores de bairros aí que correm esse risco, quem vai pro centro da cidade, tomar muito cuidado quem sai do banco por causa dos golpes, das saídinhas de banco, golpes da baluda, golpes do chupacabra, que é quando você trava o carro e o carro não fecha, porque tem alguém anulando ali o dispositivo de segurança do seu carro. E hoje eu recebi uma denúncia aqui nos corredores da nossa TV, lá do São Raimundo. Minha gente, o negócio tá tão pesado lá no São Raimundo que tem assalto 24 horas por dia. Pra ter uma ideia, assalto 24 horas por dia. Diz que o pessoal que tá cometendo crime lá já tirou o décimo terceiro, olha, tá na terceira, já tá no décimo quarto, décimo quarto, décimo quinto, tá uma onda de assalto lá no São Raimundo, que não tá no Gibi. Aí a gente vai pedir apoio da Secretaria de Segurança e principalmente do distrito responsável pela circunscrição ali do São Raimundo, tem que dar uma olhadinha nisso aí, porque é mercadinho sendo assaltado, ponto de ônibus sendo assaltado, quem sai pra ir pro trabalho de manhã tá sendo assaltado, quem volta pra casa no fim do dia também tá sendo assaltado. Tá uma onda de assalto, tá todo mundo se trancando em casa e o morador, aquele cidadão de bem, está preso do lado de dentro da própria casa, porque não pode andar na rua. Então eu vou pedir aqui um apoio pra o distrito ali das redondezas, ali da localidade, pra tentar redobrar essa segurança, porque o bicho tá pegando lá no São Raimundo. O bicho tá pegando no São Raimundo, já recebi várias denúncias e hoje teve uma denúncia de quem mora lá e trabalha aqui conosco, então o bicho tá pegando. Vamos tentar dar uma resolvida nisso aí, intensificar um pouco mais o policiamento, que a gente sabe que o número de policiais militares não dá conta de 2 milhões de habitantes, mas a gente também não pode deixar correr frouxo. Então a bandidagem lá no São Raimundo tá correndo frouxo, tá correndo folgado. Então vamos tentar dar uma intensificada nessa segurança aí, pra poder trazer essa sensação de segurança para os moradores lá da zona oeste, da zona centro-oeste da cidade, que é lá do São Raimundo. Dado o recado, vambora lá. Secretaria de Segurança Pública, vamos ficar aí antenada, né? Gente, olha só, são 11 horas e 4 minutos, hoje tem o Agora Premiado também. Nós temos o Agora Premiado com o bolo da vovó Tereza, daqui a pouquinho vou mostrar o bolo pra você. Mas enquanto isso, vamos lá trazer aqui os destaques do nosso programa da comunidade. Polícia Federal investiga esquema criminoso na Previdência Social. A fraude era no auxílio reclusão dos presidiários. O prejuízo chega a 13 milhões de reais para a Previdência. Isso aí é o exemplo de quem tá preso, mas não quer mudar. Aí quem tá preso, mas não quer mudar, precisa mudar o quê? A nossa legislação. Nossa legislação precisa mudar pra poder deixar pessoas que não querem mais viver em sociedade corretamente, presas o resto da vida. Porque não adianta nada botar uma pessoa que não tá recuperada, não tá ressociabilizada no mundo e na sociedade. Porque se dentro da cadeia tá cometendo crime, essa pessoa quer mudar, não quer mudar. É destaque de polícia que a gente traz pra você e vamos trazer também destaque de chuva. Mês de dezembro tem sido assim, chuvas e mais chuvas. É a preocupação maior de quem mora nas áreas de risco, já que a previsão é que chova ainda mais nos últimos dias do ano, nesses últimos dias de dezembro. Ah, exemplo do que aconteceu ontem. Ontem a chuva castigou vários bairros da cidade. E a gente vai mostrar pra você que tá aí do outro lado, alguns vídeos dessas pessoas que flagraram esses momentos de muita chuva, inclusive no nosso grupo aqui do jornalismo aqui da TV em Tempo. Nós recebemos imagens e fotos lá do Crespo. Recebemos imagens, olha, essa árvore caiu ali na Visconde, não foi isso? Se eu não me engano foi na Duque com a Visconde, que interditou ali a rua, então várias ocorrências por causa da chuva de ontem à noite. A Ingrid tá me dizendo que aqui na Leonardo Malchê, mas eu ouvi que tinha caído alguma árvore, se eu não me engano era na Duque, não sei se era na Visconde, era na Leonardo mesmo, na Leonardo com a Visconde. A Karina tá me confirmando aqui, a Ingrid já tinha me falado. Então, ontem foi um exemplo do que vai ser os últimos dias do nosso ano aqui, viu minha gente? Vambora redobrar, você já tá vendo imagens aí dos telespectadores que mandaram pra gente? A gente vai mostrar mais pra você que tem do outro lado. Isso aí foi no Armando Mendes, teve ocorrência no Crespo, vixe, foi na cidade inteira. Problemão. A Defesa Civil registrou nove ocorrências, mas a gente vai trazer mais e mais e mais assunto na hora que a gente for trazer a reportagem. Vamos trazer também na denúncia de segurança, moradores do Dom Pedro, na zona centro-oeste da capital, estão assustados com os casos de violência no bairro. Sábado passado, uma família inteira ficou refém de assaltantes. E não é só isso, ainda tem mais denúncias de outros assaltos ali no Dom Pedro. Trouxe agora há pouco a denúncia do São Raimundo da zona oeste da cidade. Dom Pedro, zona centro-oeste, também tá reclamando. Vamos lá. Época de fim de ano, pessoal que tá na criminalidade, que não quer ficar do lado do bem, tá do lado do mal, quer fazer décimo terceiro? Décimo terceiro é pra trabalhador. Décimo terceiro não é pra quem tá na bandidagem, não é pra quem tá virando criminoso. Décimo terceiro é pra trabalhador. E tem denúncia da comunidade que vem lá do Parque das Garças, na zona norte de Manaus. A reclamação, aquilo de sempre. Rueiros, infraestrutura no local e a sensação de esquecimento dos moradores. Tem coisa pior do que isso? Tem coisa pior do que você ter aquela sensação de abandono? Bom, são os moradores lá do Parque das Garças. É denúncia da comunidade que a gente vai trazer na tela do programa. Essas e outras notícias a gente traz agora nesse programa da comunidade de quarta-feira que já começou e já começa, diz aí Ingrid, e já começa com a coletiva, vai começar com a coletiva da Copolícia? Já começa com a coletiva da Polícia Federal com relação a fraude no Instituto Nacional de Seguridade Social aqui no Amazonas. Uma fraude milionária. 13 milhões até agora. Quem tava fraudando? Quem tava fraudando? Presos. Presos e familiares de presos que estão aqui do lado de fora. Por causa do auxílio-reclusão. Quem acompanhou toda a reportagem foi a Priscila Gama, que vai trazer destaque pra gente aqui na tela. Priscila. A investigação iniciou em janeiro deste ano. O motivo? Um aumento nos registros de paternidade de pessoas sem grau de parentesco na vara da família. Os detentos registravam crianças que não tinham pai registrado, como sendo seus. Sendo assim, eles tinham dependentes registrados em seu nome. Pra daí sim requerer o benefício de auxílio-reclusão. Então, por isso também o nome da operação Pater Criminis, que significa, né, pai do crime. Dando pais às crianças que até então não tinham pais. A quadrilha aliciava mães que tinham crianças sem pais e também aliciavam os detentos. Então faziam reconhecimento de paternidade fraudado pra então averbar isso nas certidões de nascimento dessas crianças e comparecer à Previdência solicitando o benefício. A organização criminosa fraudava o auxílio-reclusão pago pela Previdência Social para presidiários que trabalharam de carteira assinada e contribuíram com o INSS. De acordo com a Polícia Federal, os agenciadores do esquema atuavam em presídios aqui na capital. Eles perguntavam dos familiares dos internos se eles tinham acesso ao benefício e, além disso, visitavam os presos, ofereciam o auxílio desde que o dinheiro fosse dividido. De acordo com a Previdência, só este ano foram emitidos 200 pedidos de auxílio-reclusão, 73 fraudados. Até agora, 20 benefícios foram suspensos. O prejuízo foi de 13 milhões de reais. Quando a pessoa é presa, a família comparece à Previdência comprovando essa relação de parentesco, de dependência econômica e aí então tem acesso a esse benefício que hoje o teto é de 1.212 reais. Na operação, três pessoas foram presas. Foram expedidos três mandados de prisão, três de busca e apreensão e outros três de condução coercitiva. As investigações continuam para saber se tem outros envolvidos no esquema. Que coisa, né? Que coisa! Assumir filho para pagar a pensão alimentícia ninguém quer. Assumir filho para sustentar uma criança com dignidade, com honestidade, dando a ela oportunidade de estudo, oportunidade de uma alimentação melhor, oportunidade de uma vida digna. Ninguém quer. Agora, assumir filho para fraudar o Instituto Nacional de Previdência Social, rapidinho aparece um monte de pai para esse menino. Que absurdo, né? Aí a gente pega um idoso, um idoso que nunca cometeu crime nenhum, mas que teve a infelicidade de não se ligar na contribuição lá do INSS e tem o direito ao benefício do idoso. Que é um salário mínimo. Um idoso. O idoso que tem despesa com a saúde, tem despesa com... Às vezes tem doenças crônicas, normais na idade, que é hipertensão, diabetes. O idoso. Aí ele chega lá no Instituto Nacional de Seguridade Social, na Previdência Social e não consegue se aposentar. Não consegue se aposentar porque ou está constando que ele é casado, ou está constando que ele é isso. É uma dificuldade que não tem limite. É uma dificuldade atrás da outra para aposentar um idoso. Um idoso que não tem ficha criminal, um idoso que até teve alguma contribuição, mas não o suficiente para aposentar por tempo de serviço ou por contribuição, mas o preso pode. O preso consegue a aposentadoria dele de 1.200 reais. O preso que em algum momento da vida teve contribuição na Previdência. Né? É triste isso, viu? Eu vou te falar uma coisa. Como é que é a nossa legislação? A nossa legislação tem que mudar. Não dá para ser desse jeito, não. Aí registra um murcho de menino. Aí a pobre da criança, que não tem nada a ver com isso, cadê teu pai, menino? O primeiro sumiu. O segundo está preso. Cadê teu pai, menino? Ele está te dando alguma coisa para poder te dar uma alimentação melhor, uma saúde melhor? Não. Nem visito. Porque meu pai é meu pai só porque queriam fraudar a Previdência. Aí depois reclama quando o menino entra na criminalidade. A gente julga, né? A gente já fala logo do menor que está lá cometendo crime, mas não sabe a história de vida desse menor. E as inoportunidades. Nem se existe isso. Depois a gente vê aí. A falta de oportunidade que essa criança teve. E o que a mãe faz para fraudar, enganar e se apropriar do dinheiro público? E depois ainda vem reclamar do político. Tem um vídeo que passa na internet de uma professora, acho que do Nordeste, que diz assim, como é que o brasileiro quer julgar político corrupto se nós mesmos somos corruptos? A gente frauda a TV a cabo, faz um gato na energia, faz um gato na água, engana a Previdência Social. Ela não falou Previdência Social, eu estou fazendo um adendo já. E ela ainda diz assim, comete infração de trânsito, comete infração de trânsito, comete também, mas não de propósito. Logo avisando, tá aí? Eu entendi aí, tá piadinha. Agora, escuta só uma coisa. Ela diz assim, a matéria-prima está estragada. A matéria-prima está estragada. E ela está certa. A matéria-prima está estragada. Nós somos a matéria-prima, o brasileiro é a matéria-prima. Como é que nós vamos escolher bons políticos se nós não fazemos boas escolhas e escolhas corretas e honestas para a nossa vida? Me conta, como é que a gente vai fazer isso? E aí a gente fica ali num pedestal, dizendo, apontando o dedinho para o corrupto, apontando o dedo para o político que enganou, apontando o dedo para o político que fraudou. a mesma pessoa que aponta o dedo está lá fazendo gato na TV a cabo e ainda diz que é esperto. Isso não é esperteza, não. Isso é estelionato. Quem faz gato, quem faz fraude em água, luz, quem engana a TV a cabo é estelionato. É crime. Tanto, é um crime tão grande quanto qualquer outro, porque está tudo no código penal. O que vem aí pela frente, Ingrid? A gente vai para o intervalo com essas imagens que você está acompanhando aí dessa fraude para ter crímenes da operação da Delegacia Federal da Polícia Federal que ainda não acabou e segue as investigações. São 11h14, já já a gente está de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho